Inu e Yasha Cara, esse é um dos meus animes favoritos de todos os tempos E é uma das obras-primas de uma mulher que eu amo do fundo do meu coração De uma maneira que vocês não conseguem imaginar Que é essa senhorinha simpática chamada Homiko Takahashi Cujas obras já me tiraram de várias noites de sem sono Que cara, eu sou extremamente grato Essa mulher, ela me ensinou muitas coisas de verdade Um dos meus sonhos mais absurdos assim da vida É poder um dia encontrá-la e agradecer por tudo que ela fez Pro mundo e também para mim Mas enfim Inu e Yasha, eu voltei a assistir esse anime na noite passada E eu estava pensando como sobre esse anime É um anime de superação e de crescimento de todos os personagens Ou praticamente todos eles Todos os personagens principais de Inu e Yasha Ao longo de seus mais de 160 episódios Pelo menos da parte clássica Mas alguns do Conquetsu Rank eu já não sei mais quantos são Todos eles crescem muito Desde o momento em que aparecem pela primeira vez Até o final da obra E talvez eu até faça um vídeo falando sobre isso apenas para cada um dos personagens Mas hoje Hoje eu queria falar sobre um personagem Que sinceramente ele é muito subestimado E ele é muito Não diria mal interpretado Mas que ele é muito visto superficialmente E esse personagem é o Miroku Ou Miroki na versão portuguesa Ou da dublagem brasileira Melhor dizendo Mas que eu vou chamar de Miroku Porque eu estou acostumado a assistir Legendado E foi assim que eu assisti uma parte de Inu e Yasha Mas vamos lá O Miroku Miroku Essa pronúncia japonesa é realmente complicada Principalmente quando você está falando em português Mas esse jovem monge A principal característica dele é ele possuir o Kazana Ou Buraco do Vento em português Que é como se fosse um buraco negro dentro da mão direita dele Ou seja, assim que ele expõe o Kazana O Buraco do Vento Ele suga tudo que está à sua frente Uma habilidade que é extremamente poderosa Mas que os inimigos do Inu e Yasha e sua trupe Rapidamente acham um jeito de evitar Não é mesmo? Mas além desse poder que é extremamente poderoso Por mais desundante que a frase seja O Miroku é um cara que tem muitas habilidades Ele consegue fazer barreiras Ele consegue usar Não é exatamente magia Mas ele tem fortes poderes espirituais E além disso a habilidade atlética dele é surpreendente Tanto que ele consegue correr ao lado do Inu Yasha E também acompanhando a velocidade da Kerara Então cara, o Miroku ele é algo Alguém, melhor dizendo Ele é alguém incrível, cara E ele é muito subestimado Obviamente porque ele não é o protagonista E também porque ele está envolto de pessoas Que são realmente bem mais poderosas que ele Como o próprio Inu Yasha Como o Naraku O Seishomaru E vários outros inimigos que nós temos pela frente Mas além do Buraco do Vento A principal característica desse simpático monge É o fato dele ser um grande pervertido Não é mesmo? Ele não consegue ver um rabo de saia Sem primeiro passar a mão Nas partes traseiras dessa mulher E depois pedir para que ela tenha Um filho dele E tipo, no primeiro momento Ou melhor, no primeiro, no segundo Em vários momentos A gente vai enxergar isso apenas Como um momento assim De diversão De descontração De descontração Do anime Mas eu estava pensando Comigo mesmo Um pouco mais cedo Que Nisso tem algo escondido Que Quer dizer Obviamente uma teoria Não é disso é comprovado Mas nisso pode estar algo escondido Que eu acho que ninguém nunca falou Eu nunca vi Na verdade Mas eu me peguei perguntando Por que diabos ele faz isso? Por que diabos ele sempre meio que Faz uso de uma mão boba Para depois pedir Para as moças terem um filho dele? Por que depois de tanto tempo Vendo que essa tática não dá certo Ele não desiste? Ele não aprende a se controlar? Por que que ele faz isso? Sabe? Isso não fez sentido na minha cabeça Foi então que eu tive Uma epifania Não é mesmo? Uma brilhante ideia Acendeu uma luzinha Na minha cabeça Que Ele faz isso De propósito Ele faz isso Justamente Para não ter o seu pedido Atendido Confuso? Deixa eu explicar Vamos lá O Miroco O Miroco Ele é um cara Pervertido Ele é um cara Que gosta De umas safadezas Ele está no auge Da sua Da sua juventude Quer conhecer o mundo Quer desbravar o mundo E deixar um herdeiro Mas aí que está Por que que ele quer deixar Um herdeiro no mundo? Não é mesmo? E a resposta dessa pergunta Está literalmente Na mão direita dele É o buraco do vento Por que? Porque a qualquer momento O buraco do vento dele Pode acabar se expandindo E engolindo A ele mesmo Ou seja O tempo de vida dele É extremamente limitado E ele não sabe Exatamente Quando Aquele buraco Vai Engolir De vez E por isso Que ele quer deixar Um filho Para poder deixar A sementinha dele Pelo mundo Mas o grande ponto É Como foi Que ele descobriu Isso Como foi Que ele descobriu Que o buraco do vento É capaz De sugar Uma pessoa inteira Alguém contou Isso pra ele? Não Ele viu isso Acontecer Com o próprio pai Numa cena Que é um tanto Quanto dolorosa Ele vê O próprio pai Que era Detentor do buraco do vento Uma vez que o buraco do vento Foi Uma maldição Feita Para o avô Do Miroque Que seria passado A cada geração Até chegar nele E Que cada um Dos portadores Dessa maldição Acabariam eventualmente Sendo sugados Pelo buraco do vento E aconteceu Com o pai dele E o Miroque Ainda criança Ele viu o pai Sendo morto Pela própria mão Pelo próprio buraco do vento Ainda muito jovem E ficou muito chocado Vendo aquilo Porque puxa vida Convamos né É algo Extremamente assustador Ainda mais sabendo Que aquilo ali Vai acontecer contigo Algum dia A menos que você Mate o Naraku Que é algo Que parecia bem Impossível na época Para ele Então aquela visão Certamente traumatizou ele Não teria como Não traumatizar Algo tão perturbador Assim que aconteceu Com ele E aí que Entra Na minha cabeça Começa a se encaixar Os pedaços Do quebra cabeça O Miroque O Miroco Miroco Esse nome é muito Engraçado né Ele evita Evita as mulheres Ele não quer Que as mulheres Aceitem ter um filho Dele Apesar dele ter Fortes desejos Carnais Ele não quer Ter um filho Por que? Porque ele não quer Que a maldição Seja passada Para mais uma geração Ele ficou Ele ficou tão traumatizado Com aquilo Mas tão traumatizado Com aquilo Que não quer Que ninguém mais Passe Pelo que ele passou E tipo assim Talvez agora Você já pensa Não Mas isso aí Não tem muita evidência Você está falando Por falar Não tem lá Muitas provas Cara Pensa um pouquinho Vamos lá Pensa no caso dele Com a Sangô Puxa vida É evidente Que os dois se gostam Desde muito cedo No anime E eles andam juntos Por muito 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 tempo De verdade E é evidente Que eles se gostam De verdade Mas em momento algum O Mirok Ele Né Consegue Né Não tem que entender O que era fazer Ele não consegue alcançar Aquele Objetivo dele E a pergunta É Por que será Por que será Que ele não Conseguiu Esse objetivo Será que ele Será que se ele Não tentasse A Sangô Meio que não ia dar Uma abertura Para ele Cara Eu tenho quase certeza Que sim Porque ela gosta Muito dele De verdade E andando sempre juntos Acho que em alguma hora Algo ia rolar Né Mesmo Pelo menos A impressão Que eu tenho Que tipo É uma parada Que todo mundo Sabe que vai acontecer Só não sabemos Quando vai acontecer Alguns podem até Argumentar que não A Sangô Não poderia engravidar Porque ela quer Lutar Ela precisa vingar A morte Do seu pai Do seu clã E resgatar O seu irmão Mas puxa vida Numa noite Feiazinha No calor das emoções Várias coisas acontecem Não é mesmo Ninguém pensa na hora E velho A única explicação Que eu consigo pensar É que o Miroku Se bloqueia Ele mesmo Se impede De chegar A esse ponto Porque olha só Cara Imagina só Nos tempos De antes De ele encontrar Com o Inuyasha Quantas mulheres Ele já não Assediou E pra quantas Ele não fez A mesma proposta De por favor Tenha um filho meu Vocês realmente acham Que nenhuma dessas mulheres Seria louca O suficiente De acabar Aceitando Essa proposta Ou então Ele nunca teria conhecido Uma mulher Numa situação Que acabaria Aceitando Essa proposta Cara É muito improvável Que todas Teriam rejeitado Ele 100% Sabe Em algum lugar Do planeta Em algum momento Alguma I acabar aceitando Essa proposta Por alguma razão Velho É uma questão Até meio Estatística E ainda mais Se você pensar Que A gente está Numa era Muito do passado Que a mentalidade Das pessoas Eram bem diferentes Da mentalidade Das pessoas Que nós temos hoje Então Eu sei que isso é Meio louco Mas Essa é a minha teoria Que na verdade O Miroko Ele Não Quer Ter contato Com mulheres Por incrível Que pareça Mas Diga aí Você nos comentários O que você acha disso Você concorda Com essa teoria Você discorda Você tem outras teorias Sobre no Yasha Ou qualquer outro anime Fico na guarda Dos comentários De vocês Nos vemos Na próxima oportunidade Até então Tchau 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 Tchau